4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. E essa aqui é a praia de Huntington Beach. O Oceano Pacífico é bem diferente do Atlântico. A água é gelada do ano inteiro e as ondas são bem grandes. Essas coisas que a gente não vê lá no Atlântico. A água é gelada do Atlântico. E novamente vai surgir no céu O esplendor redondo do ar Invadindo a sala pelas frestas da janela Deslizando o sol Deslizando o sol Sobre as ondas do mar E mais uma vez voar Ao Criador do céu, da terra e do mar E mais uma vez exaltar Com alegria Com alegria Com alegria Com alegria Com alegria Vem ver. 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 Vem ver.